Na quinta-feira, o eixo da frente fria continua sobre o Paraná. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso mapa? A nebulosidade ainda predomina em muitas regiões e tem previsão de chuva nessas áreas. O avanço de uma massa de ar frio faz as temperaturas caírem bastante ao longo do dia. A noite também vai ser gelada em todas as regiões paranaenses. De novo, o destaque é para os ventos fortes, principalmente na metade sul, que podem ultrapassar os 70 km por hora. E por causa do vento, a sensação de frio também aumenta. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Jacarezinho tem mínima de 14, máxima 23. Mandaguari, mínima 12, máxima 22. E Laranjeiras do Sul, mínima de 7, máxima 16 graus. Cruzeiro do Oeste, tem mínima de 12, a máxima não passa de 19. Bituruna, mínima 7, a máxima chega só aos 15 graus. E aqui na capital, mínima de 10, máxima 19 graus amanhã.